Quando Portugal aderiu à, então, CEE, em 1986, já decorria na Europa um programa denominado Segundo Programa de Luta Conta à Pobreza, de três, um que já tinha tido lugar e um terceiro que iria ter a seguir. Nós aderimos e participámos desse programa, com dez projetos. Pela primeira vez em Portugal se falou de pobreza como fenómeno social. É preciso dizer que foi necessário fazer um livro que estudasse a pobreza do ponto de vista qualitativo e quantitativo em Portugal, antes da nossa adesão, em 1985. Finalmente, após o segundo programa, nós tivemos como resultado do nosso país a criação dos Comissariados Luta Conta à Pobreza e, em termos da União Europeia, foi um legado muito importante, que foi a criação de redes europeias anti-pobreza, em que Portugal, naturalmente, tem tido um lugar de destaque e que se tem desenvolvido, como sabemos, desde há 30 anos, no propósito, na missão de reivindicação da pobreza.